Um forte aplauso, não foi esse aplauso? Obrigada, Jorge. Bom dia a todos. Olá, meu nome, como o Jorge comentou, sou Lorenzo Lanfrancki, e o que eu vou apresentar é um pouco da informação que pode ser gerada através de crowdsourcing. É muita coisa a fazer, muito pouca coisa é sabida, então eu vou fazer uma introdução e vou usar as informações de banda larga fixa na América Latina, ou essa experiência na América Latina, e compará-la com outras regiões para que entendam como a América Latina está em comparação com o mundo, e quais são as vantagens que temos e quais são os desafios para melhorar a experiência das redes na região. Vamos começar com o conceito de crowdsourcing. Crowdsourcing é a prática que permite obter um grande volume de informações de pessoas por meio da internet. Isso pode ser feito pela compilação de informações que vem em medições, através de dispositivos fixos e móveis, podem ser telefones, celulares, computadores, laptops, sondas, SDKs, servidores, todo tipo de equipamentos que podem gerar informações de crowdsourcing, inclusive comentários nas redes sociais, enquete de satisfação, todo tipo de informação pode gerar esse tipo de dados. E aqui nesta sala todos têm pelo menos dois dispositivos, um celular, um computador, e é possível que nem todos saibam, mas estão gerando informações de crowdsourcing sobre a qualidade da internet neste andar durante o evento. A quantidade de informação gerada hoje por meio de crowdsourcing é muito grande. Então, se podemos gerar informações, pode-se gerar informações em qualquer andar, edifício, cidade, qualquer ISP, operadora móvel, e podemos depois estabelecer comparações. O importante é que o volume de informações é muito grande. E para os operadores, o que importa é como usar essas informações. Há um grande volume de informações disponíveis. E vou mostrar a vocês quais são os principais conjuntos de dados. Há várias metodologias. Hoje, no grupo de medições, falaram sobre testes ativos, testes passivos. Os testes podem ser tirados de... Imputar a servidores que estão na rede, servidores de conteúdo, diversos tipos de testes e diversas formas de fazê-los. Mas os datasets estão disponíveis. O mais conhecido são as provas de testes de velocidade. Esse é o mais conhecido e eu vou usar aqui. QoS... Não sei se é o mais conhecido. É um dos que as pessoas mais usam por meio de um medidor de velocidade, uma sonda, para gerar KPIs ou métricas de rede, como throughput. Também como hoje se apresentou, a capacidade, as medições de crowdsourcing começaram há mais de 20 anos. E nos últimos 4 ou 5 anos, começaram as medições de experiências de serviços. Ou seja, já existem hoje medições de experiências de serviços de videoconferência. Por exemplo, jogos online, web browsing, vídeo screaming. Há um volume muito grande de informações que pode ser gerado e comparado nas redes. Ou seja, é possível fazer isso com métricas da rede, que o OS, e com as de experiências de serviços também. Comentei que também é crowdsourcing as informações subjetivas, similar a que se apresentou no grupo de medições da internet, onde temos uma avaliação dos usuários. Podemos gerar enquetes ou pesquisas subjetivas. Qual é o nível de satisfação dos usuários? Eles não entendem sobre dita, latência, velocidade, mas eles podem dizer se estão contentes ou não. Então, se você pergunta se estão satisfeitos, ou se avaliamos os comentários que eles colocam na internet, se um serviço está caído, quais são os comentários? Isso pode ser combinado, a perspectiva dos usuários, com as métricas de rede e de experiências de serviços. E por que isso é importante? Porque o grupo que está do lado esquerdo de vocês, que é a perspectiva dos usuários, à direita de vocês, é como geramos uma informação, por exemplo, de uma velocidade, 100 megabits por segundo. Isso é bom? É ruim? Como saber? Isso está de acordo com os serviços ou experiência dos serviços de cada cliente. Então, é muito importante ter a informação. Se uma velocidade é de 10 megabits por segundo, às vezes um usuário com 10 megabits, mas cede, ou seja, usa só para redes sociais, esse usuário está satisfeito. Outros que têm 100 megabits e descarga de download, só 1 megabit de carga, ou seja, de subida, que isso para videoconferência não é suficiente. Então, ele pode estar chateado. Então, é preciso saber, ver as confirmações das métricas geradas de QoS e QoI. Para ser mais específico, quais são os KPIs? As métricas de rede, por exemplo, bom, aí se geram informações sobre throughput, sobre velocidade, carga, descarga, latência, editor, pesa de pacote, qualidade do sinal, muito importante a frequência e muito mais. Mas são exemplos para que vocês entendam os conceitos. Quais são as métricas específicas de experiência? Para cada serviço, há métricas específicas. Vai ao browsing, por exemplo, navegação. Temos o tempo de download ou de upload da página, video streaming, resolução, o tempo de início do vídeo, os games. São as métricas para acessar os servidores. Então, quais são as latências de um servidor de vídeo? Qual é o dito de um servidor de jogos ou games? Há métricas hoje geradas e são específicas de cada serviço. E são comparadas porque são diferentes. Não basta usar a evolução da medição de qualidades da experiência. Não basta usar as métricas de QoS. É informação sobre throughput, latência, para gerar uma análise sobre como usar o serviço, como está o serviço de game, de conferência. Há métricas específicas. Podem servir para que entendamos como está a experiência do usuário, a partir de todas essas análises. Eu falei sobre Net Promoting Score. São enquetes que são geradas, por exemplo, informação de churn. É possível obter informações? Depois eu vou dar um exemplo para saber como fazemos análise de churn usando crowdsourcing. Satisfação do cliente, que podemos saber também não só através do Net Promoter Score, mas também através de crowdsourcing. E as queixas dos serviços ou comentários sobre o serviço em geral nas redes sociais ou em sites específicos para gerar informação. Podemos combinar toda a informação e acrescentar informação que dispositivos o usuário pode estar usando. É muito importante, porque o usuário pode ter uma rede Wi-Fi 6, mas está usando um dispositivo que não tem capacidade para chegar a essa velocidade do Wi-Fi 6. Então, é importante na hora da análise da experiência, entender que dispositivos os usuários estão usando. O endereço IP também permite entender no crowdsourcing qual a rede, qual o ISP está sendo usado pelo usuário, a sua localização. São informações importantes. Smart Address, para entender que dispositivos são usados. São informações, por exemplo, que depois eu vou mostrar no churn. Que são informações que podem ser usadas para saber que o usuário está usando o mesmo dispositivo ou está usando um dispositivo novo. E a localização. Há muitas informações mais que podemos gerar. Então, são apenas exemplos e a grande vantagem é combinar todos os KPIs que eu estou comentando de rede, informação do usuário, em termos de dispositivos da rede que usa, localização que o ISP usa, métricas e experiências de seus serviços, e a informação mais subjetiva, que são as enquetes de satisfação. E agora eu vou usar um exemplo que é mais para que possam entender o conceito que usa todas as informações geradas através de crowdsourcing, que é avaliar a experiência em banda larga. Banda larga móvel é mais fácil porque quando você obtém as informações dos dispositivos, se for 2G, 3G, 4G, 5G, não acontece assim na banda larga fixa. Então, quando se faz a conexão, não é fácil avaliar para saber que tipo de conexão é. Então, essa análise é muito usada, por exemplo, por governos que querem entender como está a qualidade dos serviços no total. Então, querem saber que tipos de serviços são oferecidos em cada região. Então, é uma análise, ou para analisar a concorrência, querem saber se a concorrência está entrando, que tipo de tecnologia está usando e a metodologia que pode ser usada. E depois comparar a experiência para cada tipo de tecnologia. E estou usando isso porque tem uma coisa que na América Latina é uma vantagem. Quando comparamos a Europa e os Estados Unidos e Canadá, são países mais de cabo. Então, eles investiram muito em cabo antes. E na América Latina, o investimento em fibra foi bem mais massivo. Então, quando comparamos o momento, o impulso na América Latina, é difícil que os duais entrem. E a fibra, há muito investimento em fibra. Então, uma coisa muito específica na América Latina é a implementação massiva de fibra. E por isso eu quero lhes mostrar a experiência, a qualidade de experiência para cada tecnologia. E depois referir, bom, a análise que eu estou referindo nos pontos 1 e 2, como eu sei que está certo, que está correto. Então, eu vou mostrar um exemplo que vem da sensação dos usuários para cada tecnologia, de forma que possam entender o que eu estou gerando e é uma coisa que é usada. Então, quando alguém quer fazer uma análise, pode se usar para confirmar as informações geradas para QE ou QS. Depois, eu vou usar o 4 e vou usar o caso do TURN para ver como se combinam os pontos 1, 2 e 3. Essas informações não são exatas, mas é para entender como podemos usar o Cloud Sourcing. Quando combinamos a velocidade de download, de upload, de latência, são três métricas para poder edificar. A fibra possibilita planos simétricos, a velocidade de download similar a de upload e a latência é bem baixa. Quando vemos serviços de HFC de cabo, não são simétricos, a velocidade é difícil. Tem ESPs operadores que conseguem chegar a 100%, mas a maioria não consegue chegar acima de 20%, 30% de carga. E é limitado, não podem conseguir velocidades tão altas e a latência é maior. O fixe dualis, é muito difícil que os fixe dualis entrem, o FWA, pelo custo dos dispositivos e tem limitações. Se vocês observarem, os países que usam isso, a velocidade de upload é apenas 10% do download. E a latência é bem mais alta, o que limita para uma região como a América Latina, que tem muita fibra. É difícil para um usuário deixar de usar um serviço de fibra para passar para um FWA, porque a qualidade é melhor. E satélite, que a gente viu um crescimento importante na América Latina, do serviço Starlink, porque temos florestas, temos regiões de desertos, de montanhas. Então, é um serviço importante, mas também a qualidade é diferente, é uma boa velocidade, porém não simétrica e a latência também é alta. E agora, comparando, um estudo que fizemos no segundo trimestre do ano passado, comparando dois serviços, fibra e cabo. O México é um país onde tinha mais cabo e houve muito investimento em fibra e quando comparamos as métricas de experiência, o que a gente vê está em cor preta. Então, eu escolhi quatro métricas, no webpricing, no page load time, na fibra é melhor. O video streaming, o buffering ratio, é mais baixo comparado com o HFC. Em gaming, a latência é mais baixa, em videoconferência, a perda de pacotes também é mais baixa. Então, quando comparamos a experiência, eu só deixei HFC porque é mais comum na região. Mas sempre que comparamos a experiência entre fibra, HFC, DSL, satélite, FWA, o usuário sempre tem uma experiência melhor com fibra. Muitas vezes não é a melhor velocidade, mas a experiência é a melhor. Então, comparando planos, e vou usar comparações entre países para lhes mostrar, porque há países, por exemplo, os Estados Unidos, onde o investimento do governo para levar mais internet, há investimento para levar mais internet, eles usam mais cabos, há mais HFC. Então, tem velocidades de download mais altas, mas a diferença muitas vezes não é tão boa como a que temos na América Latina. Bom, e a confirmação que eu referi aqui, temos um exemplo do Peru, no segundo trimestre. Eu escolhi três operadoras, duas que têm redes de HFC, FTTH e uma que está no meio que só tem FTTH. E a satisfação, que são os promotores, fizeram uma enquete de Net Promoter Score, foram feitas em dispositivos móveis, essas pesquisas, e mostram que tem muito mais verde na rede que tem 100% fibra. Então, é a confirmação, como eu referi, usando as métodas de QoS, podemos comparar com fibra ou cabo, e podemos ver que a experiência com fibra é melhor, e as informações dos usuários têm informações subjetivas. As coisas que vem do usuário podem ser confirmadas, mas a gente verifica com frequência que a sensação é mais alta com serviço de fibra. Comparando a América Latina, quanto às altas velocidades, comparadas com vários países, velocidade de upload, download e latência. Como é que está a América Latina? Quando é banda larga fixa, está entre os 30 países mais rápidos, tem seis no mês de março da América Latina. Quando comparamos o investimento, a capacidade e o custo para implementar uma rede, é um ponto muito importante, porque se a gente verificar a quantidade de países, seis é muito importante. Eu deixei a América Latina, só exemplos com três grupos. Número um, eu coloquei um país de fora da América Latina só para comparar. Então, o grupo um tem no Chile. O Chile sempre está entre os quatro países. Às vezes, o Chile é o mais rápido do mundo. O Brasil sempre está entre os 30 mais rápidos. E coloquei o Canadá, porque depois vou comparar o Canadá e o Brasil. São países onde as velocidades são bem altas e tem muita concorrência. Então, é muito diferente, mas a concorrência conduz a uma qualidade maior. No Chile tem sete, oito ISPs, todos nacionais, com qualidade muito boa. Isso empurra para uma melhor qualidade de todos. No Brasil, é diferente. São os pequenos que impulsionam. Os pequenos ISPs de camada 2, 3, 4, têm 4, 5% de fatias do mercado. E eles fazem a pressão para ter maior qualidade, inclusive com os ISPs de tier 1 ou de camada 1. E não tem variante regional. Quando comparamos Magalhães, no Sul, no Chile e a região metropolitana, a qualidade é bem semelhante. É uma pequena diferença de 10, 15%. No Brasil, quando a gente escolhe Rondônia e Amazônia e São Paulo, a diferença também é pequena. Portanto, a fibra possibilitou isso a países e a forte concorrência em países como o Chile e o Brasil. O grupo 2 são países que estão aumentando muito, crescendo muito. O Peru subiu 9 posições, estava no número 43 no mês passado, agora está no 34. A Colômbia, com muito investimento em fibra. E a Irlanda. Estou comparando países que estão por cima da média. A média global de velocidade é 93 megabits por segundo de descarga, de download e da megabits de carga ou de upload. E o terceiro grupo que está baixo. No grupo 2 tem variações regionais. Então, tem regiões na Colômbia, como Tchocó, no Peru, Loreto, que não tem tão boa conexão como nas cidades. Tem um grupo com boa concorrência, mas com variantes regionais. E outros são países que estão crescendo na América Latina, como a Argentina e o México, mas por baixo da média global de velocidade. O que é mais importante é que a região com maior crescimento de velocidade e de experiência é na América Latina. Esse é um ponto bem importante. E agora, a comparação. A mesma comparação que eu fiz entre fibra e HFC, eu gerei para Canadá e Brasil. Canadá é número 16, Brasil 27. Vejam à esquerda, a velocidade de download do Canadá é bem mais alta que o Brasil. Mas como está mais focada em HFC, a velocidade de upload é mais baixa, é quase a metade do Brasil. E vejam a análise, serviços como web browsing e gaming, que não precisam de muita capacidade de upload, o Canadá tem uma experiência melhor. E serviços que sim precisam disso, serviços que precisam de maior simetria, o Brasil está melhor, como vídeo streaming, videoconferências. Então, é comparação de experiências. Quando referentes que têm países que têm mais investimento, velocidades mais altas. Muitas vezes não têm a melhor qualidade ou a melhor experiência, quando comparado com países como os nossos. Porque a fibra é uma vantagem muito grande que temos na região. E agora eu quero que vocês entendam com exemplos mais práticos. Como podemos usar o crowdsourcing, combinando o QoS e QoE? O que pode se usar para análise de mercado, para análise de rede? Como os operadores podem usar todas as informações geradas por crowdsourcing? Deixei dois grupos. O que tem à esquerda está mais focado na rede. Então, pode-se identificar os congestionamentos nos horários picos, as causas ruins. Então, um exemplo muito comum é por meio de comentários nas redes sociais. Quando tem informações de velocidade de upload e download, a gente pode ver mudanças, mas não podemos entender o que acontece. Mas usando as informações das redes sociais, pode-se combinar e identificar a causa raiz dos problemas. Então, isso é uma coisa que pode se gerar por crowdsourcing. A degradação dos serviços é uma coisa difícil de entender, mas também pode-se usar crowdsourcing para ver essa degradação. Então, usando as métricas, não apenas de QoS, mas de QoE, muitas vezes não mudam as métricas com a velocidade de upload, download, latência. Mas visualizamos uma degradação da experiência. Então, é importante usar as informações combinadas para entender a degradação dos serviços. A implementação é uma coisa bem comum que nos solicitam na região, entender a implementação. Como está a implementação de fibra da concorrência, ou de duais, ou de satélite. Então, pode-se usar as informações de crowdsourcing para entender onde é que a concorrência está entrando com fibra, qual é a qualidade, boa qualidade ou não. Ou, se eu sou um ISP e quero procurar onde implementar meus serviços, posso usar as informações de crowdsourcing, porque aí vai receber não apenas a informação das suas redes de seus usuários, mas de toda a concorrência. Então, você pode fazer uma análise para ver onde tem espaços de cobertura, nichos de qualidade da concorrência. É uma região onde pode-se oferecer serviços, se você souber que a qualidade que você vai oferecer é melhor, ou a experiência é melhor. Tem muito mais problemas, pode-se gerar trace route por meio de crowdsourcing. São informações muito usadas para identificar gargalos de garrafa em redes. Às vezes tem um nó na rede que está afetando os serviços, a latência está muito alta em uma região, não se sabe porquê. Então, pode-se usar, porque a informação de crowdsourcing vai ajudar a priorizar e identificar melhor os problemas específicos em nós da rede. Depois, no lado esquerdo, temos casos de uso mais complexos, que só podem se gerar usando esses casos de qualidade da experiência. Usuários com barra experiência, com frequência, com baixa experiência, desculpe, e com frequência, são planos bons, com alta velocidade, e os usuários, no entanto, estão incomodados. Então, por quê? Muitas vezes os usuários são afastados dos modens nas suas casas. Então, usam os serviços afastados dos modens. Então, a qualidade que chega na rede é boa, mas a experiência é ruim. Ou então, o que se recebe é bom, mas não é boa. Então, a informação de crowdsourcing permite entender que a experiência não é boa. Se uma pessoa que está trabalhando de casa, pode ver que a experiência de videoconferência não é boa. E por quê? A informação que vem do QoE ajuda se o usuário estiver afastado. O sinal RCCI ou Wi-Fi vai ser ruim. A frequência vai ser de 2,4 gigas e não 5, porque será afastado. Então, pode usar as informações combinadas e experiências cosmétricas da rede para identificar usuários com baixa experiência. Então, com certeza, eles vão estar incomodados. A identificação do market share. Então, muitas vezes se faz uma implementação de fibra numa região e a gente vê que a fatia do mercado é pequena. Eu lancei um serviço na região, houve investimento. E por meio de crowdsourcing, se pode identificar, fazer uma campanha de marketing baseada nas informações de experiências geradas através de crowdsourcing. Uma coisa também muito específica da América Latina são as redes neutras. e como a NET, Fibra na Colômbia, no Chile, no Peru, Vitale, Systems, Fibra, Brasil, no Brasil, o Finet, tem várias pessoas. Então, identificar as redes neutras podem entender como está a experiência do ISPs que estão na rede. E a mesma coisa acontece no oposto. Quem está usando uma rede neutra pode usar informações de crowdsourcing para entender como está a qualidade dos serviços oferecidos por uma rede neutra. E os casos de uso que são muito interessantes, os de churn, que análises de churn vão mostrar como temos as métricas e que dispositivo o usuário está usando. Quando um usuário vai para a concorrência, é o mesmo dispositivo que estava usando, temos as informações sobre o dispositivo ou do IP. Então, quando o usuário no mesmo local está usando durante meses um ISP, e começa a gerar amostras no mesmo dispositivo em um outro ISP, sabemos pelo churn o que foi que aconteceu. E qual é a razão? Então, comparando as métricas antes e depois da experiência e de QoS, podemos chegar a uma conclusão sobre a razão do churn e identificar o perfil dos usuários. Se a gente ver que esse é um caso real no Brasil, fizemos uma análise de churn e vimos que muitos usuários usavam o CPS com capacidade de configurar automaticamente, frequência 2.4 giga ou 5 giga, mas a capacidade às vezes não estava habilitada. Então, muitos usuários tinham uma boa conexão com velocidades altas, porém, estavam sempre usando 2.4 gigas. Então, eram usuários com o churn muito alto. A gente faz uma identificação do perfil e pode se entender por que ele migra para a concorrência ou entender os usuários que vêm para a rede e por que eles vêm. Então, uma coisa comum também são usuários que estudam ou trabalham desde casa. Se a sua qualidade de upload não é boa, vão ter problemas de perda de pacotes e imagem. Então, se faz a identificação, pode-se entender a razão do churn. E, similar, análise de fraude. Hoje, a gente viu que isso acontece em muitos países da região. São usuários que compram o serviço, usam o mesmo dispositivo por um mês, dois meses, três meses, não pagam e vão para a concorrência ou vão falar que eles não se assinaram, que alguém usou o seu nome ou eles usaram o nome de outra pessoa. Mas isso ocorre com frequência. O que a gente vê com o crowdsourcing? Vemos que é o mesmo dispositivo no mesmo local e se desloca, muda a cada dois, três meses para um ISP diferente. Então, pode-se usar as informações de crowdsourcing para identificar casos de fraude. Uma coisa bem importante também para governos e reguladores é a parte de conectividade significativa. É importante ter serviços de internet para a população, mas o que é mais importante é ter serviços com a qualidade mínima necessária para os serviços. Então, muitas vezes, quando eu referi no segundo grupo, que tem variação por regiões, tem várias regiões da América Latina que há cobertura, mas a qualidade não é boa para os serviços. Então, para acessar serviços do governo, para trabalhar na internet, a qualidade não é boa. Então, isso pode gerar, podem-se gerar análises por meio de crowdsourcing para mostrar e comparar. Então, uma evolução que se faz com frequência, o crowdsourcing é comparar as informações demográficas. Faz quase dois anos fizemos uma análise com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e a Anatel, no Brasil, ela fez uma identificação de em torno de 11 mil escolas com pontos de conectividade, onde não tinha cobertura. Então, queriam levar a conectividade às escolas, a essas 11 mil, e das escolas levar a cobertura às regiões. Então, 11 mil, regiões sem cobertura de internet, com escolas. Então, essa era a definição e solicitaram uma análise para entender melhor se tinha uma demanda. Comparamos informações de crowdsourcing com a informação de população, de PIB, e chegamos à conclusão de que umas informações que os operadores não tinham, mas que em torno de 35% das regiões existia uma demanda para investimento privado. Isso era uma coisa que não tinha sido visualizado, porque não se conhecia de que tinha população com capacidade para pagar pelos serviços, que são coisas que os governos podem usar. Então, 35% possibilitavam o investimento público-privado, e apenas 30%, 35% precisavam do investimento 100% público. Então, eram brechas de demanda que podiam pagar por serviços, e que não ocorriam, porque não se fazia uma análise gerando as informações de crowdsourcing. Agora, falando um pouco mais, como eu falei sobre o churn, para que entendam melhor, é uma análise da Colômbia, que mostra os usuários que saem, vocês veem aqui com clareza, que saem do Claro, por exemplo, para a Movistar. Isso permite entender que os usuários vêm para a sua rede, e depois você pode entender quais usuários que vêm, quais e para onde eles vão. Permite, então, a localização dos dispositivos, dos usuários, fazer uma comparação das velocidades, para poderem entender por que motivo isso acontece, ou seja, qual é o perfil dos usuários. Você pode saber, se você entender o perfil, vai saber, vai poder trazer mais usuários, ou poder evitar que eles vão atrás da concorrência. Também podemos simular uma análise de NetFlow, que é uma linha zero, que está mais ou menos no meio. Aqueles que estão por cima dessa linha, linha amarela e vermelha, são ISPs que estão conquistando usuários. Então, quando comparamos em crowdsourcing, podemos entender quem está perdendo mais usuários, ou ganhando mais usuários. Esse seria o NetFlow. Isso dá para entender. Então, temos que ver para onde estão indo os usuários, entre operadoras, e ISPs que estão ganhando ou perdendo mais usuários. Depois vemos a razão. Também esta é uma informação do Peru. A primeira causa do churn no Peru é a consistência. Consistência é uma métrica usada, definida pela FCC dos Estados Unidos, que é a proporção de provas. É mais alto do que o patamar mínimo para a velocidade de subida e de descida. Isso para acessar qualquer tipo de serviço. Então, o que a FCC usa é 25 megas, 20 bits por segundo de download, e acho que 3 ou 5 megabits por segundo de subida, de upload. Quando a consistência é baixa, em geral, é porque os serviços têm um upload muito baixo, ou há muita variação. A inconsistência nos serviços. No Peru, temos variação por cidade, por operador, por país, mas o principal motivo, por exemplo, se vocês vêm aqui, que também é por 5G. A qualidade do serviço de 5 GHz não é boa, então aparece o Wi-Fi 6, que está mais baixo. E aí é importante, porque onde há serviços de Wi-Fi 6, a satisfação é maior. Isso leva muito pouco ao churn, então podemos entender mais ou melhor a razão do churn, por exemplo, usando a fração de 2,4 gigas. Usar, por exemplo, o que os usuários usam com mais frequências e qual seria o motivo mais comum de churn. Podemos usar isso e muitas outras coisas mais. Há uma evolução também. Para terminar, eu comentei que temos a capacidade de análise, de experiência, capacidade através de crowdsourcing, capacidade de obter informações dos usuários, mas também há uma evolução, que é usar a informação do QoS, que eu comentei, informações internas geradas, por exemplo, gerando medições diretamente dos CPEs, por sondas, por meio de, e por outros meios. Mas algo que é novo, por exemplo, a capacidade de integração com sistemas de gestão de serviços e falhas. Isso é algo novo em crowdsourcing, integrar, então, a informação que vem de fora da rede com a informação que vem de dentro da rede. Isso está gerando a priorização de serviços de acordo com a experiência dos usuários. É algo novo, é a evolução de crowdsourcing. Muito bem, isso é tudo. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Temos espaço para uma pergunta, um tempo para uma pergunta. Simão, parece que queria fazer a pergunta. Sim. Bom dia, Simão Pérez, da Internet Society, capítulo do Panamá. Eu entendo que o Net Promoter's Court tem a ver mais com a probabilidade que um cliente encaminhe ou recomende uma marca, um serviço a conhecidos, a partners, o que for. Não mede exatamente em termos técnicos como tal, mas mais que uma questão de marketing. Sim, há um tipo de análise matemática, fórmula, por exemplo, quando isso se apresenta a telcos ou a governos para garantir questões de regulamentação, porque para questões contratuais se usa SLA. Isso é medido por RFCs, por outras questões, mas de protocolo. Eu não conheço nenhum modelo que se use a informação mais objetiva. Fazemos comparações com o mesmo grupo de usuários, com baixo NPS ou que não são promotores com as informações da rede, mas não há nenhum modelo que eu conheça. Pronto, muito obrigada. Olá, Laurencio. Muito boa apresentação. Eu sou o Hernando, a base da Argentina. O que é você? Vamos deixar que você faça a pergunta. Bom, seguimos a agenda depois. É uma pergunta bem fácil e bem curtinha. Quando você fazia as medições por país, você tinha um ranking de velocidades por país. A pergunta concreta é, se eu faço uma medição entre, eu acabo de usar, por exemplo, Panamá contra Argentina, faço uma comparação. Essa medição, a quem se aplica? De onde eu gero, a partir de onde eu gero, ou quem recebe? É de onde se gera, de onde está localizado o usuário, a partir daí. Então, assim é como se usa para fazer a comparação. Obrigada. Muito bem. Um aplauso, então, nosso orador, Orenço. Obrigado.